Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente resolveu fazer umas resenhas de perfume. Então, eu fiz um sorteio e cada uma das meninas sortearam uma marca sem saber. Então tá aí aleatório, importado, Natura, Avon, Jequiti. Então cada um escolheu uma marca. E o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam os comentários embaixo do vídeo a melhor, por quê? A melhor vai ter um prêmio, elas vão ganhar um brinde, porque vocês vão escolher. Não vai ser eu que vou escolher o vídeo. Então eu vou ver junto com vocês também esse vídeo. Então votem aí, literalmente um voto. Aí o pessoal até comentou, vai puxar o saco, vai voltar pra ideia. Gente, não é chalçar, sei lá, é votar na melhor resenha. Então vai ter a Kelly, a Deia, a Dani, a Tati, a Elaine e a Gabi e a Jaque. Então são sete vídeos que vão ter nesse. Então vote aí na melhor, pra gente saber quem foi a melhor resenha de perfumaria. Beleza? Eu conto com o apoio de vocês. Um beijo e segue o vídeo pra vocês. Olá pessoal, sou a Kelly. Bom, hoje eu tô aqui pra falar de Jequiti, né? Eu escolhi a fragança pra falar da Eliana, tradicional, tá? Confesso que eu odeio falar em vídeo, porque eu tenho uma super voz de criança, né? Não sei nem se vocês vão acabar entendendo direito o que eu tô falando, mas eu vou procurar falar da melhor maneira possível. Então, a Eliana, eu fiz umas pesquisas sobre as notas olfativas da Eliana, tá? Esse daqui é o Eliana de 20 ml, na miniatura. Ele tem o maior também, se eu não me engano é de 100 ml, tá bom? Eu vou falar sobre as notas de saída da Eliana. Já passei aqui, ó. Gosto muito. Acho ele bem delicado. E as notas de saída da Eliana são mandarina, que é uma planta de origem chinesa, pimenta preta, folhas e folhas verdes, tá? Aí as notas de cor, porque é aquele cheirinho em relação à fixação, né? Não é o... A notas de saída é o cheiro do primeiro impacto, né? É o que você sente primeiro. E aí vem as notas de cor, que tem um tal de osmantos. Não sei exatamente se é assim que pronuncia, né? Mas esse tal osmantos, na verdade eu pesquisei também sobre ele, é um arbusto raro de origem asiática. E nesse arbusto eles saem umas pequenas florzinhas que eles dizem que exalam um perfume floral e ao mesmo tempo frutais, né? Eu não sei, não consigo ligar uma coisa na outra, até porque eu não entendo muito, mas... E aí nessas mesmas notas tem amora, íris e rosa da Bulgária, tá? Aí depois vem as notas de fundo, que é aquele depois de um tempinho que você usou, a fixação como que fica? Ela fala que ela tem cedro, sândalo, âmbar e a tal famosa fava tonca. Toda perfume agora que tá vindo tem fava tonca, né? Bom, eu pesquisei sobre a fava tonca, e a fava tonca é uma semente de kumaru, tá? Eu gosto da Eliana, só acho que ele não fixa muito na minha velha, acho que ele é muito delicadinho, assim, né? Ele é bem feminino, pra mulheres, normalmente é aquelas mulheres mais delicadas, que gostam de um cheirinho mais suave. Então eu acho que a Eliana cai bem, pra quem gosta desse tipo de perfume, tá? É, e é isso, gente. Eu sou meio atrapalhada pra fazer essas coisas, falar esses nomes aqui, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, e é isso. Valeu, beijo. Galera, tudo bem? A minha escolha do perfume foi a linha do Boticário, e eu escolhi o perfume pra falar do Egeo. Dentro da linha do Egeo, eu escolhi o Egeo Red. Por que a linha do Egeo? Primeiro, porque eu amo a linha do Egeo, é uma das linhas da Boticário de Porco Maria que eu mais gosto, e o Egeo Red, porque ele é um lançamento, ele é um da linha do Egeo dos mais recentes, que eles lançaram, e tem muita dúvida entre os clientes, porque eles acham que o Egeo Red ainda é aquele Egeo antigo, que saiu de linha. Então, eu resolvi falar um pouquinho dele pra esclarecer as dúvidas. Aquele Egeo da embalagem antiga não existe mais. O Egeo Red é uma fragrância nova que eles lançaram, por sinal, é uma delícia. E é isso, ele lembra muito cheirinho de chiclete, aquele cheirinho bem doce, e qualquer um vai se apaixonar. E o legal também do Egeo é que ele sofisticou na embalagem, com essa embalagenzinha bem linda aqui, que se você, que tem vários pincéis, você pode usar essa latinha pra você colocar seus pincéis, se você ama brinco, você coloca seus brincos, e é isso. Eu já tenho o meu, corre pra garantir o seu. Opa! Beijos, obrigada, galera! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elayne. Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês sobre o perfume Diva. Diva, ele vem da Eudora, tá, gente? A Eudora que lançou o Diva. O Diva é um perfume floral. Vocês sabem que o perfume floral é aquele perfume meio docecado, né? Então, e ele também, ele tem, assim, um cheiro bem longe de ameixa. Gente, eu amei esse perfume, sinceramente, vou falar pra você, porque mulher poderosa tem que usar Diva. Diva pra vocês ficarem, ó, abalando. Imagina vocês ir lá na balada com esse perfume, nossa, ó, vai estar assim, ó, de gatinho em cima de vocês. Gente, esse Diva, vou falar pra vocês uma coisa. Quando eu fuça e que eu passo Diva, eu tenho uma pessoa que não pergunta o que eu estou usando. Vou mostrar pra você como que ele é, fora daqui. Descendo essa caixinha. Gente, o Diva é assim, ó, esse vidrinho. Ó, vocês podem ver como que já está esse daqui. Quando já fica pelo meio, eu já curo e já vou comprar. Gente, Diva, mulher divina tem que usar Diva. Por quê? Esse é o top, esse é o luxo, esse é o que vocês vão arrasar. Vai comigo, que vocês vão se dar bem. Gente, quando eu cheguei na loja pra comprar esse perfume, sabe, quando eu experimentei, eu fiquei louca, louca mesmo, de verdade. Eu, assim, sabe, tipo, eu usava outras marcas, aí eu pensei assim comigo, assim, não, vou trocar de perfume. E eu conheci uma colega, essa colega falou da marca da Eudora, que a Eudora estava lançando bastante perfume, e eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, que eu fui experimentar, eu encontrei o Diva. Gente, vai comigo. Mulher que é de lá, essa mulher divina tem que usar Diva. Pessoal, vai comigo. Vocês, ó, se vocês puderem ir numa loja que vende esses marcas Eudora, sabe, esses perfumes Diva, vocês compram, porque, ó, meu, olha só a embalagem dele, né? Olha só o detalhe do vidrinho dele. Olha esse daqui, ó. Tá entendendo? Ai, gente, eu amei. Eu amei de caixão. Gente, eu vou meter isso pra mim. Eu preciso de... Como eu fico divina, gente. Vocês vão amar. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu faço muita propaganda dele, sim. Eu faço muita propaganda dele, pras pessoas compram, porque ele é ótimo. Ó, vai. E, ó, dá um likezinho aqui, tá? Vê se vocês gostaram. E vai lá comprar pra vocês arrasarem, porque, como eu falei pra vocês, esse é o top, esse é o luxo. Vocês vão arrasar. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu tô aqui, porque eu fui incumbida pelo Robson, pra falar de uma fragrância do avô. Uma fragrância qualquer que eu tivesse escolhido. E aí, o que que eu decidi? Eu decidi que eu não ia falar de uma fragrância só. Que eu resolvi, então, a falar da coleção Mulher e Poesia. Né? Do avô. Todo mundo conhece essa coleção, eu não acredito. Gente, essas aqui são as minhas cachorrinhas. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa é a Sofia, a Sossô, né, filha? E essa daqui é a Melissa. A Sofia não para quieta, viu? E eu também não conseguiria gravar o vídeo, porque eu tô em casa, sem ela sair do meu lado, porque elas não deixam, né? A Melissa é mais boazinha, né? Então, é assim. Eu vou falar pra vocês, primeiramente, do Garota de Ipanema, que é uma fragrância floral adocicada, e eu acho ela perfeita pro dia. Você pode estar usando em ambientes abertos, né? Pra passear, tipo, no calçadão, numa praia. Ela é perfeita pra ser usada durante o dia. É delicada, né? É um floralzinho bem suave. E, assim, eu acho que ela é feita pro dia. Depois eu vou falar pra vocês de uma fragrância que eu não tenho aqui agora pra te mostrar, mas é a Luz dos Olhos Teus, que é uma fragrância mais romântica. Ela combina a mandarina, a flor de laranjeira e o âmbar. E eu acho, assim, na minha opinião, que não tem nada mais romântico do que a flor de laranjeira. O cheirinho dela inspira romantismo, né, gente? Tem também a Morena Flor, que eu acho que é uma das mais famosas da coleção Mulher e Poesia. Ela é super feminina, combina a nota de jasmin e baunilha. E ela serve pra qualquer hora do dia. E eu acho que da coleção, ela é a mais brasileira, vamos dizer assim, né? É maravilhosa a fragrância dela. A gente tem também a Doce Balanço, que é uma mistura de sedução e mistério. Ela é perfeita pra mulheres ousadas. O cheirinho dela é fantástico, assim. E como é que eu vou dizer? Deixa um larzinho, sabe, de mistério mesmo, né? Pairando, assim. E por último, eu deixei a Elogios. Por quê? Na minha opinião, é a melhor de todas. Ela é uma combinação de todas as fragrâncias que eu falei aqui pra vocês juntas, eu acho. Ela é cativante, é feminina, é super sensual e marcante. E ao mesmo tempo, ela é delicada, gente. E qual a propriedade mais importante dela que eu acho? Ela é do perfume. A fixação dela, a durabilidade dela na sua pele, vai durar por mais tempo, né? Vai fixar mais tempo. Essa é a grande qualidade dela, eu acho. Além da fragrância, que é maravilhosa, gente. É assim, eu não sou expert em fragrâncias, eu andei dando uma lidinha, né? Apesar de gostar de todas as fragrâncias, a gente tem que saber as notas, né? O corpo, tudo isso. Eu não sou expert nisso. Mas eu tentei passar pra vocês um pouquinho do que eu sei da função de cada uma. Eu sei que a coleção Vinícius é legal, Mulher e Poesia é legal. Por quê? Porque ela abrange, ela consegue atingir a qualquer tipo de mulher, né? Tem pra qualquer tipo de personalidade. E é isso. A minha favorita é elogios. E vamos combinar, gente. Quem é que não gosta de receber elogios, né? Toda mulher gosta de receber elogios. E é isso. O vídeo foi pequenininho, é curtinho. Porque como eu disse pra vocês, eu não vou conseguir explicar tudo de todas as fragrâncias. Mas eu queria passar pra vocês o que eu acho, né? Um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre as fragrâncias da coleção. E eu espero que vocês tenham gostado. Que esse vídeo sirva pra alguma coisa, né? Pra vocês que contribua pra alguma coisa. E é isso. Beijo pra todo mundo. E até a próxima. Dá tchau, Lelê! Oi, gente. Eu sou a Dani. Tô aqui de novo pra mais uma resenha. De uma marca que a gente ainda não falou nesse canal. Ó. Láqua de Fiore. Láqua de Fiore, apesar do nome, é uma marca super brasileira. Uma marca mineira. Tá no mercado desde 1980. E o significado de Láqua de Fiore, pra quem não sabe, é água de flores. É, bom, gente. É uma marca que eu amo. Eu podia estar aqui, eu podia falar de todas as fragrâncias da marca, porque eu adoro. Mas como só pode falar de uma, eu escolhi a minha preferida, que é o Hit. O Hit, gente, é um perfume que foi lançado em 2010, né? Uma delcolônia. E ele veio pra aquela mulher empoderada, batalhadora, enfim, sabe? Mulherão. Mas continua sendo até hoje um dos clássicos da marca. Um dos queridinhos da marca. E é isso, gente. As notas de saída do Hit é Lírio do Vale. A nota do meio é composta por âmbar. E as notas de fundo são compostas por Almi, Scar, Patchouli e Horizon. Eu gosto muito do Hit. Eu acho que o Hit é um perfume que você passa ele, assim, de manhãzinha, 6, 7 horas da manhã. Mas quando é a tardezinha, assim, 5, 6 horas da tarde, você ainda tá sentindo o cheirinho dele. Apesar de ser uma fragrância suave, é uma fragrância duradoura. Uma fragrância que fica mesmo na pele. E, bom, vou testar na minha, mais uma vez, porque eu adoro. Gente, assim que borrifa, a gente já sente o Lírio. Eu sinto muito presente o Lírio do Vale. O âmbar nem tanto, ele tá ali, mas eu sinto mais... Eu sinto mais o almíscar depois que, sabe? Quando chega a nota de fundo mesmo. E é isso, gente. O Hit é uma fragrância tão boa da Láqua, que a Láqua não ficou só nisso. A Láqua de Fiori lançou também outros produtos acompanhados da marca, né? Acompanhados da fragrância, né? Ó, ele vem acompanhado por hidratante, óleo em creme, sabonete líquido, desodorante, desodorante Rolon. E todos com preço bem acessíveis, tá? E é isso, gente. É a minha fragrância que eu adoro. Eu acho que a fusão de todas essas notas que são compostas no Hit, fazem dele uma fragrância perfeita. Quem não experimentou ainda, experimenta. Se você tá em dúvida de que perfume comprar, compra o Hit que você não vai se arrepender. Tá bom, gente? E é isso por hoje. Beijinho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaqueline e eu vim comentar com vocês um perfume que é uma delícia. Uma fragrância maravilhosa, que é o Ilia da Natura. Olha que lindo, olha que embalagem linda, que design, né? Muito bonito. Ele é um frasco de 50ml, um au de parfum. E assim, ó, é bem sofisticado, né? Um rosê muito bonito. E eu confesso pra vocês que eu tinha um receio com os florais. E ele, logo de cara, quando eu senti, eu me apaixonei, né? A nota de saída dele é o pomelo. Vem já a bergamota e a frutas vermelhas. Então, ele tá, né, entre o cítrico, frutal, um leve floral. Vem a fresa, a gardênia. Tem até mesmo a baunilha. Então, dá esse ar docicado. Gente, fica uma delícia no corpo. Eu sou simplesmente apaixonada por esse perfume. E ele é um de perfum. É um perfume legal que dá pra você carregar até na bolsa, né? É legal pra você carregar na bolsa. E assim, a fixação na pele é maravilhosa. Na minha pele fixa até 8 horas, gente, de verdade. É muito bom. Ele é um perfume, então compensa. Vale a pena, gente. E é o Ilia da Natura. Eu sou completamente apaixonada. E é uma indicação minha pra vocês. Olá, galerinha. Tudo bom com vocês? Meu nome é Tati. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre esse perfume maravilhoso. Que se chama Beauty Girl. Ele tem um design de um formato de salto à agulha. Ele é super moderno. Está numa embalagem nova. Aveludada. Vamos falar um pouquinho sobre a fragrância. Que foi inspirada por uma visão única. Sobre a mulher moderna, sexo, elegante. Ele vem de jasmin. As notas são viciantes. Da fava. E de toncas torrada do cacau. Ele é um perfume muito marcante. Mas também é um perfume muito leve. Por onde passa, eles desviam olhares. Galera, obrigada por assistir o meu vídeo. Dá um like. Fota em mim. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.